O que é o meu Senhor? 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 O Senhor não mudou, o Senhor não mudou Seu cuidado é sem fim, prometeu para mim O Senhor não mudou, não mudou Minha vida não pode estar em lugar melhor Pois sua mão é meu abrigo, não me sinto mais só Do meu coração, Senhor O Senhor procede tudo que minha vida precisa Não mudou O Senhor não mudou O Senhor não mudou Seu cuidado é sem fim, prometeu para mim O Senhor não mudou 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 O Senhor não mudou